No Abrigo Azul, a noite passada foi tensa e Kali segue atravessada com o Alencar. Eu quero conversar com você, mas dessa vez eu queria pedir para que eu conversasse primeiro e que você me escutasse. Você viu a minha atitude gritando, ah, eu quero comida, ah, não sei o quê. Mas foi tipo assim, a minha forma de ter perdido o jogo, a minha forma de, mais uma vez, de gritar, de extravasar por tudo que aconteceu ali naquele momento. Mas eu não gritei com você, eu não disse nada com você. Eu desconheço esse lado tão escandaloso que chega a causar medo, preocupação, tristeza. Aqui, quando você brigou comigo, você teve atitudes totalmente diferentes de lá fora. Em relação ao quê? Lá fora você pega seu carro, agora eu entendi por que você pega seu carro e vai embora de vez. Você pega seu carro e sai e passa quatro, cinco dias para falar comigo, três dias, porque sua raiva é extrema, tudo seu é o extremo. Ele ultrapassou os limites, que eu acho que tudo tem limite. E eu queria entender essa ação dele. Eu queria que ele me explicasse olhando nos meus olhos o porquê dessa atitude, o porquê dessa ação ao extremo. Eu estou lhe conhecendo melhor aqui dentro em relação a isso, ao seu extremo de tomar atitudes totalmente agressivas, sem noção. Porque, tipo assim, a gente fez com tanto amor isso aqui, você principalmente. Aí, de repente, tu pegar um pau, jogar, eu vi que até a tua boca tu cortou. Existe até aqui um limite de uma discussão entre um casal. Eu sei disso. E você foi ao extremo. Eu sei disso. Mas por quê? Eu quero saber o que você vai fazer para não chegar mais a esse ponto, só isso. Eu pedi para você, mas eu disse a você, eu pedi a você. Mas não é só eu, meu amor. Eu pedi a você. Saiba como lidar comigo porque eu estou abalado e estou no meu extremo aqui. Mas vamos dizer uma coisa, isso é para a vida. Então, eu já entendi. Deixa eu falar. Quando chegar lá fora, se você se deparar com uma situação ao extremo, você vai fazer as mesmas coisas? Que eu não aceito mais isso, nem aqui dentro e nem lá fora. Eu quero ter a certeza que isso não vai acontecer lá fora, para eu poder ficar tranquila e saber se vamos continuar juntos ou não. Então, como eu estou assim, totalmente desgastado emocionalmente e também fisicamente, eu só quero que você saiba como lidar comigo. E eu esperava o mínimo, o mínimo de bom senso da sua parte, de ter chegado e ter dito, Amor, você está bem? Descansou? Vamos tentar ver aqui uma água. Puta do jeito que você estava. Mas você estava puta e eu também estava puto. Mas veja a diferença, eu estava puto e eu não fui descontar a minha raiva em você. Você veio descontar a sua raiva em mim. Não, é o meu momento de falar agora. Quando eu acabar, você fala. Eu nunca posso expressar para você o consinto. Preferi ser vilão comigo e com a Carla do que ser vilão com outros. Então, eu acho que é um mix de várias coisas aqui que temos que saber de hoje por diante, como proceder para não cairmos em outra DR como essa, porque talvez eu não tenha nem forças mais para seguir. Um abraço. Foi um abraço de verdade. Um abraço verdadeiro. Me desculpe. Depois de outra briga, parece que o casal conseguiu se entender. E até fazer o casal conseguiu se entender. E aí